Olá, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem tranquilo, tranquila. E hoje nós vamos falar aqui do novo filme que saiu na Netflix, o Não Olhe Para Cima. Então assim, contém spoiler, tá? Se você não assistiu esse filme, pause esse vídeo, assiste, depois você volta pra cá, porque eu vou falar coisas que, enfim, estão inclusive no final do filme. E é um filme que lançou agora, a Netflix lançou agora, nesse Natal, e tem a participação de Leonardo DiCaprio, a Meryl Streep, a Galadriel, porque podem dizer o que quiserem dizer, ela sempre vai ser a Galadriel. Tem até aquele cara que fez o Superbad, sabe? O filme do McLovin, o gordinho do McLovin. Genial aquele cara. Então hoje a gente vai falar aqui. Falta dizer, alerta de spoiler. Gente, antes de mais nada, eu preciso dizer que eu adorei o filme. Eu adorei o filme. Eu até fui ver algumas críticas, opinião, assim, das pessoas, depois, mas não é pra fazer esse vídeo, e todos os especialistas críticos de cinema super falando mal, o que eu super estranhei, mas eu lembrei que todo filme que eu vou ver, os críticos de cinema falando sobre, estão sempre falando mal. Aí eu fui ver as postagens mais relevantes das pessoas que assistiram o filme, pessoas comuns que não são críticos de cinema, e todos adoraram. Ou seja, então o filme é ótimo, tá? Brincadeiras à parte, é um filme que foi muito necessário. Ele é uma sátira ao negacionismo, né? Eles chutam o baile pro extremo, desenham pra gente entender. E por que que, na verdade, eu achei um ótimo trabalho, dentro da minha perspectiva, né? Do impacto humano que aquilo causa de reflexão e tudo mais, não a linguagem técnica e enfim. Eu achei interessante porque eles chamam a atenção a uma coisa que você não tinha antes. Bom, até tinha, mas não era uma coisa assim majoritária. Sempre que você tem um filme de fim de mundo, de vai cair um asteroide, vai acontecer alguma coisa, uma pandemia, sempre surge nos cinco minutos finais um salvador da pátria, e claro, provavelmente ele deve ser norte-americano, e ele vai lá e resolve tudo, e tudo dá certo. E esse filme não. Ele mostra a realidade nua e crua, porque o que a gente tá vendo na prática, com as nossas vidas, é que a responsabilidade não é de um salvador da pátria. A responsabilidade, diante desses momentos críticos da humanidade, é de todos nós. Só que a gente ainda acha que é alguém que vai estar lá fora, que alguém vai resolver, e faz com que a gente escape da nossa responsabilidade. Ah, mas Deus vai fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Meu filho, o que Deus fez, Ele já fez, que foi nos dar livre arbítrio. O que a gente faz com isso, diante dos desafios que nos são apresentados, corre por nossa conta. Não é Deus que tem que pegar a coisa assim com a mão e falar, ah, vocês não estão dando conta, deixa eu dar um jeitinho pra vocês. Não, a perfeição do amor dEle inclui o respeito à nossa liberdade. Isso é amor no Estado Supremo. Então, assim, a gente percebe que nesses momentos, a humanidade, ela transfere muito a responsabilidade. E aí você tem todos os padrões, os perfis psicológicos de lidar com situações limite. O que culmina num negacionismo. Você tem teorias da conspiração, você tem gente que não quer olhar pra coisa, a coisa tá ali, né? É aquela questão, o cometa tá vindo, colidica a Terra, e o discurso do pessoal contra é não olhe para cima. Por quê? Porque se olhar vai ver a coisa ali, até o momento que alguém lá no discurso dos caras pega e olha e fala, caramba, não é que tá vindo mesmo? Estão enganando a gente. E assim, o pessoal ali tentando ajudar, a coisa não indo pra frente, o pessoal debochando, o pessoal atacando. Mas tem uma coisa que eu gostei muito nesse filme, apesar da, além da, aliás, da reflexão, dessa chamada de atenção mesmo, né? Da sátira que a gente tá passando. E foi a forma como os protagonistas ali, o Leonardo DiCaprio, a família dele, morrem no final. Falei que era spoiler, falei, se você não me ouviu, isso não é da minha conta agora, porque você continua assistindo, tá? Mas pra mim foi genial, porque diante de uma situação dessa, é muito comum as pessoas perguntarem assim, ah, o que você faria diante de um fim do mundo iminente? E aí você tem aquelas projeções assim, ah, eu sairia pegando um monte de coisa das lojas, eu ia pular do não sei da onde, ia transar com todo mundo, aquele, sabe, aquela coisa, o que que falta fazer? E eu achei um final muito genial, porque a forma como eles desencarnam ali, pra mim é uma das melhores formas que eles podiam desencarnar. Que eles tão ali, com a família, tal, comendo, só que com a consciência tranquila. Com a consciência de que, assim, eles fizeram a parte deles. Se não deu certo, não foi por falta de tentativa, não foi por falta de consciência, não foi por falta de responsabilidade. Eles fizeram tudo o quanto podiam e até aquilo que não podiam. Mas não dependia só deles. Porque essas situações não dependem só de uma pessoa. Mas eles estavam em paz. Eles estavam em paz, eles fizeram e foram jantar em família. E aí vai ter gente que vai falar, ah, mas por que que ele não roubou uma Ferrari? Olha, eu acho que isso é muito... Eu não vejo isso como uma alternativa pra um final do mundo. Porque, assim, se você viveu de uma forma que você fez o que você tinha que fazer na sua vida, se você viveu com integridade, se sua consciência tá limpa, se você tá em paz, num momento desse o que te resta é gratidão. Sério, sério, eu não tô sendo pegas, não. Se a gente viveu a nossa vida fazendo o que a gente tinha que fazer, a gente não vai chegar no momento final e querer fazer coisas que estavam ali escondidas. Isso faz a gente refletir também sobre a nossa vida. A gente tá vivendo uma vida que faz sentido? Porque se a gente tá com o coração tranquilo em relação às nossas escolhas, num momento desse, por que que eu vou roubar uma Ferrari? Deixa eu ficar aqui, deixa eu cultivar a mesma vida que me fez me sentir grato por isso. Vou agradecer, vai rezar, vai acontecer. Então, assim, eu senti que esse final também foi uma reflexão muito boa. Sabe, a paz de consciência. A paz de consciência de tantos de nós, que diante de uma crise como a gente tá passando, podem olhar pra própria alma, pra própria consciência e falar assim, eu fiz a minha parte. Fiz a minha parte. Custou alguns interesses do meu ego, do meu próprio umbigo. Eu avisei, eu alertei, eu contribuí. E mesmo que tivesse um monte de gente que não tá alertando, que não tá contribuindo, que tá fazendo o oposto, ainda rindo da sua cara, como é o caso da pandemia. Não tem sensação melhor do que você deitar na cama de noite e falar assim, nossa, eu fiz a minha parte. Você sabe por quê? A gente fala em fim do mundo como uma coisa muito... Mas o fim do mundo, ele existe pra quando o mundo que é uma pessoa e basta uma, chega ao fim. Chega ao fim com uma tragédia, chega ao fim com uma injustiça, chega ao fim por conta da insensibilidade das outras pessoas, que deveriam estar unidas em prol da vida dos seus semelhantes. E nem pra isso a gente se mostrou capaz. Então é uma sátira fantástica. Porque isso diz muito de como a Terra vai ser lembrada no futuro, de como a história vai escrever esse momento. Porque enquanto a gente tá no olho do furacão, parece que tem um monte de coisa, um monte de lado... Mas a gente tá passando por coisas muito óbvias. A gente tá negligenciando coisas básicas, tá deixando de ver... Sabe? Então assim, foi muito legal ver um elenco de peso fazendo uma sátira desse nível. E mostrando que assim, no final das contas, a humanidade tem que se salvar por si própria. E quando a gente fala em humanidade... Não é o Superman. É eu e você. E se eu tô fazendo a minha parte, mas você não tá fazendo a sua parte... Como humanidade, eu não sei pra onde a gente vai. Só sei que quando eu deitar no meu travesseiro de noite, pelo menos minha consciência vai estar em paz. Gente, fica na paz. Brilhe a sua luz. Receba um beijo na sua alma. E um abraço. Do tamanho do sol. E um abraço.